Música Fala galera, Malfranco falando aqui Eu sou do site Filmes e Games Eu estou aqui para fazer mais uma edição do nosso quadro Afinal, o filme é bom? Eu acabei de assistir um filme chamado Among Friends Entre Amigos Eu não sei se esse filme foi lançado no Brasil e se ficou com esse nome É uma dessas achadas da internet Among Friends, filme de 2012 A diretora é a Daniele Harris Ela é nova na direção, mas ela já fez vários papéis em filmes Papéis menores em filmes O principal, que talvez alguns mais velhos lembrem Ela é a filha do Bruce Willis no último Boy Scout Uma garotinha Agora ela virou diretora de filmes e filmes de terror Ela gosta de filmes de terror Esse Among Friends é o que? É uma turma de amigos de faculdade ou de colégio Que uma menina chama todo mundo para uma festa na casa dela Que ela ia fazer um jogo de mistério E é o que acontece Ela traz esses amigos Ela põe eles na mesa sentados E ela dopa eles Eles ficam com as pernas paralisadas E ela amarra todos eles na cadeira E começa a se vingar de todos eles Ela investigava eles há algum tempo Tinha câmera escondida na casa dela nas festas Então ela sabia os podres de todo mundo E ela começa a confrontar eles com esses podres Ao mesmo tempo que ia fazendo jogos sádicos Sádicos mesmo De tirar o escalpo do cabelo Cortar um dedo Cortar as bolas É, umas coisas meio assim Não mostra muito no filme Então tem sangue Mas as cenas são mais off screen Então por exemplo Tem uma cena que a menina martela A mão da outra na mesa Mostra a mão antes e depois Mas não mostra a prender Eles economizaram Talvez não tinha muito recurso Para fazer o filme Um bando de atores desconhecidos Eu vou botar algumas fotos deles aqui E talvez alguns nomes Dos mais famosinhos Mas realmente eu não reconheci ninguém pelo rosto Afinal o filme é bom? Não Desculpe Danieli Harris A ideia do filme é legal Poderia ter sido muito bem desenvolvido Mas não O filme não é bom Tem uma menina que está Mais drogada que os outros Que ela comeu uns cogumelos E aí ela começa a ter umas visões E fica tipo Uns 10 minutos na viagem da menina Umas imagens malucas Uma coisa totalmente desnecessária O final do filme é ridículo Claro, não vou dar spoiler aqui Tem uma cena pós crédito ainda Que também não serve pra nada Não faz o menor sentido em relação ao filme Ideia boa Filme muito mal feito Roteiro fraco O filme não é bom O filme é muito ruim Inclusive Não assistam É isso aí E não esquece Dá um like no vídeo aqui Assina nosso canal Tá aparecendo aqui no cantinho Olha aquele símbolo ali Do filme de games Você clica ali e assina o canal Beleza? Falou galera